15 de outubro, Diário da Misericórdia com Santa Faustina. Olá, meu querido, minha querida, que alegria estar aqui partilhando com você mais um parágrafo deste livro lindo que é o Diário da Misericórdia de Santa Faustina. Este livro que nos ensina tantas coisas na espiritualidade de Santa Faustina e que nos ajuda a entender cada dia mais os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Hoje nós vamos ler juntos o parágrafo 536. Resumo geral. Assuntuosas, né? Mas uma modesta igrejinha e junto dela uma pequena comunidade, um pequeno grupinho de almas que constará de não mais de 10 pessoas. Além dessas, haverá duas que terão de resolver fora da casa as diversas necessidades da comunidade e cuidar da igreja. Estas não usarão hábito, mas vestes seculares. Terão votos simples e estarão diretamente dependentes da superiora que permanecerá na clausura. Participarão de todos os bens espirituais de toda a congregação. Contudo, nunca poderá haver mais de duas, de preferência uma. Cada uma das casas será independente das outras, embora pela regra, pelos votos e pelo espírito estejam unidas entre si, da maneira mais estreita. Em casos extraordinários, porém, será permitido transferir uma irmã de uma casa para outra. Também será permitido, por ocasião da fundação de uma casa, transferir algumas religiosas em caso de necessidade. Cada casa ficará subordinada ao ordinário do lugar. Então, aqui são regras que Santa Faustina está estabelecendo para a sua congregação. Qual congregação é essa? A congregação das irmãs da Divina Misericórdia. Esta é a congregação que Santa Faustina funda e que ela faz isso a pedido de Jesus. Ela mesma não se sentia capaz para fundar uma ordem religiosa, nem uma congregação, e ela achava que era algo assim, além das suas possibilidades. Mas Jesus dá forças para a Faustina e diz para ela, vai filha, porque vai dar certo. Essa é a minha vontade. Então, ela, obediente à vontade do Senhor, vai atrás. E a gente vê hoje, depois de anos, a gente vê que deu certo, que existe essa congregação e tudo mais. Mas, olha só, aqui ela está colocando no papel as regras. Uma irmã vai sair para fazer as coisas externas, as outras ficaram dentro da clausura. Não terá uma casa luxuosa, mas uma casa simples, com uma pequena igrejinha, uma comunidade pequena de dez irmãs. Olha aqui, ela vai modelando de acordo com aquilo que Deus ia revelando para ela. Você não é irmã, talvez, e eu também não sou, mas a gente também tem as nossas regras. E é importante que nós possamos segui-las, os nossos objetivos. Então, o que eu busco para a minha vida? Talvez eu possa ter as minhas regras. Então, eu coloco, estabeleça, né? O momento de oração, o momento de leitura da palavra. Você pode fazer, não porque você é uma religiosa ou religioso, mas porque você ama a Deus e também quer buscar para a tua vida, mesmo vivendo uma vida secular, uma vida na sociedade. Eu sou mãe, sou esposa, né? Sou aqui missionária do canal do YouTube, mas a gente tem os nossos momentos com Deus. Então, a gente buscar isso e buscar obedecer mesmo ao Senhor. Jesus, eu confio em vós. Deus, 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 Deus Legenda Adriana Zanotto